Depois do primeiro transplante de coração artificial na França, em 2013, a empresa Karma afirmou que realizou o procedimento pela primeira vez fora do país. Um paciente do Cazaquistão recebeu o coração totalmente artificial. A companhia, no entanto, não especificou a data precisa da operação. O procedimento foi feito no Centro Nacional de Pesquisa de Cirurgia Cardíaca, em Astana, pela equipe do doutor Yuri Pia, cirurgião cardíaco e gerente-geral do centro. A Karma até agora fazia apenas a implantação do seu coração artificial na França, onde retomou seu ensaio clínico em maio, após seis meses de suspensão. A Agência Nacional Francesa de Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde exigiu novas garantias de segurança após a morte do primeiro paciente que recebeu o dispositivo.